Zezé de Camargo e Luciano revelam o segredo do sucesso. Mas alguns ingredientes são fundamentais. Vai mostrar que daqui a 10 anos você vai ouvir. Ai, seu titelo. Ai, ai, seu titelo. Você não vai sentir emoção mesmo. E eu vou cantar com eles uma música dos Beatles. Nesta segunda, logo após câmera em ação, Roberto Justus mais. E amanhã, 10 e 15 da noite, estreia Dona Xepa, a nova novela da Record. E amanhã, 10 e 15 da noite.